5 mil reais você vai concorrer da BAN sem comprar nada. Não precisa comprar equipamento usado, não precisa comprar equipamento novo, não precisa comprar curso, muito pelo contrário, se você ganhar, você pode usar o que você quiser. Pode comprar equipamentos usados, pode comprar equipamentos novos, pode comprar curso DVD de produção presencial, pode comprar online, show de borra, né? Bom, a BAN completou 23 anos no dia 9 de junho e a gente fez uma ação onde dos três produtos que nós estávamos oferecendo, aquele que tivesse mais curtidas ganharia. Então tinha uma FLX4, uma controladora DJ, nós tínhamos 5 mil reais em vale-compras e tínhamos um prêmio surpresa. Bom, quem ganhou disparado foi 5 mil reais em vale-compras. Então, ah, eu não participei, não tem problema nenhum, você pode participar agora, eu vou explicar como você faz para concorrer. Se você está no Facebook, se você está no YouTube, o link está aí na descrição, está mais fácil ainda. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, não vamos ficar enchendo o saco, pode ficar tranquilo, e ali a gente vai fazer a contabilização das pessoas que estão, bem como o sorteio. Quando vai ser o sorteio? Dia 1º de julho. Que hora vai ser? Entre 5 e 6 horas da tarde. É o seguinte, são 5 mil reais. Ah, eu quero um produto de 3 mil, você ainda tem dois para você gastar. Ah, eu quero um produto de 6, pô, você só paga mil. Show de bola, essa é uma ação incrível. Então, manda ver o link aí, faça parte do nosso grupo e tamo junto.